Bom pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um requeijão super fácil e rápido com poucos ingredientes Bom, bora lá os ingredientes, o que eu vou precisar? Aqui eu tenho um litro de leite integral que eu esperei levantar fervura, desliguei o fogo Muita gente vai falar assim, Mara pode fazer com leite desnatado? Olha, o leite desnatado ele tem pouca gordura, não vai ficar muita massa Vocês precisariam colocar uns dois ou três litros para que fique bastante massa Eu tenho aqui meia xícara de leite, ele está morninho, uma pitada de sal, vinagre de álcool, tem que ser esse vinagre branco Não vai colocar vinagre aquele de uva tal, que não vai ficar bom Bom, duas colheres de margarina, uma peneira O que a gente vai fazer agora? Então vamos colocar nesse leite bem quente, cinco colheres de sopa de vinagre Então vamos lá Uma, duas, três, quatro, cinco Prontinho Vamos tampar o vinagre, deixar aqui Agora a gente vai mexer bem devagar Porque esse leite aqui, ele tem que talhar Aí a gente vai mexendo Até que ele talhe tudo E vamos aguardar cinco minutos Bom, meus amores, eu deixei cinco minutos Se quando tiver em três minutos, vocês verem que não talhou completamente Vocês colocam mais uma, duas colheres de vinagre Aí ele talha por completo Olha como ficou Deixa eu mexer aqui para vocês verem Deixa eu pegar aqui Olha só Olha O que nós vamos fazer agora? Nós vamos soar tudo isso Vamos pegar uma peneira O soro, vocês podem jogar fora Porque é um soro que foi vinagre e tal Aí vocês deixam sair esse soro Vocês vão mexendo assim, ó Ó, para que saia o soro Vocês podem apertar com a colher assim, ó Não pode mexer muito Porque ele pode dissolver O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar novamente na vasilhinha E vai deixar mais de cinco a dez minutos Isso daqui até que escova Porque vocês, como eu falei Vocês podem apertar Mas vocês vão perder muita massa aqui embaixo, ó No soro, vai sair junto Então é melhor vocês deixar mais cinco minutos escorrer Prontinho, eu vou deixar Já já eu vou Voltei, meus amores, aqui está A massa, né Do nosso leite Que a gente fez Que nós vamos fazer o requeijão É... Já saiu praticamente quase todo o soro aqui Deixei uns cinco minutos Agora a gente vai colocar O liquidificador Vou colocar aqui com cuidado isso Vou deixar o batalho aqui Para tirar um pouquinho Olha, vai ficar assim O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar Meia xícara de leite É leite morninho, gente Leite morninho, como eu disse Vamos colocar Aqui também Uma pitada de sal Vamos jogar aqui E vamos colocar Duas colheres de sopa de margarina Uma Duas Opa Sai margarina Deixa eu tirar aqui com o dedinho Prontinho Agora, gente Nós vamos bater Tudo isso Bom, gente Deixamos bater Deixa eu colocar Esse liquidificador pra lá Deixamos bater Um minuto Ele fica com uma consistência Molinha Mas depois que ele for A geladeira Ele vai ficar Com uma consistência Muito boa Então vamos colocar Aqui no potinho É um potinho De 250 gramas Deixa a gente puxar Aqui com Com a espátula Né? Vou tentar puxar Tudo aqui Bom, gente Bom, gente Agora, ó Esse potinho É de 250 gramas Agora a gente vai levar Ele na geladeira Para que ele crie consistência Aí eu volto Vou mostrar pra vocês Como que ficou Bom, meus amores Aqui está o requeijão Ele ficou Uma hora na geladeira Aqui eu tenho Uma torrada Agora nós vamos passar Deixa eu passar aqui Pra vocês verem Olha só A textura Gente Fica super saboroso Olha, eu vou falar Pra vocês Melhor do que aquele Que vocês compram E é o seguinte Um litro de leite Dá pra fazer 250 gramas De requeijão Eu paguei 2,38 De um litro De leite Um pote de requeijão Um copo de requeijão Vocês vão pagar Eu vi no mercado Daquele requeijão bom mesmo Tá 7,50 Então compensa O vinagre Eu já tinha Gastei pouco Pra fazer esse requeijão 2,38 2,38 Olha aqui a textura Maravilhosa, né gente Olha Que delícia, né Agora eu vou pôr aqui Que eu vou tirar uma foto Desse requeijão maravilhoso E vou experimentar Bom, gente Agora eu vou dar uma mordida Nessa torrada Com esse requeijão Que delícia Mais uma mordidinha Fica super saboroso Esse requeijão Fácil Super fácil de fazer Bom, gente Espero que vocês tenham gostado Dessa delícia Desse requeijão Maravilhoso Olha aqui, gente Olha O seu vai ficar Desse jeito também Olha Muitos vão perguntar Quanto tempo dura Na geladeira Vai durar pouco Sabe por quê? Porque é muito gostoso Mas se tiver pouca gente Só uma pessoa Que vai fazer Dura uns 6 dias Na geladeira Se a tua geladeira Gelar bem mesmo Vai durar uns 6 dias Mas se tiver assim Bastante gente Vai durar pouco Porque ele é muito saboroso Bom, gente Eu vou ficando por aqui Com essa receita Super gostosa Desse requeijão cremoso Super fácil de fazer Compensa fazer em casa Porque sai super barato E eu vou ficando por aqui Até a próxima receitinha Se Deus quiser E Ele quer Bye, bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho